Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton, eu e a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Hoje nós vamos aprender frases em inglês para falar do fim de semana. Então, repita as seguintes frases. Foi bom o fim de semana? Did you have a nice weekend? Foi bom o feriado? Did you have a nice holiday? Você foi para algum lugar? Did you go anywhere? O que você fez no fim de semana? O que você fez no fim de semana? Só fiquei em casa. I just stay at home mostly. Fiquei em casa e assisti a televisão. I stay at home and watched TV. Fui à praia. I went to the beach. Fiz um churrasco em casa. I had a barbecue at my house. Meus pais vieram me visitar. My parents came over for a visit. Fui a um churrasco na casa de um amigo. I went to a barbecue at a friend's house. Saí para dançar no sábado. I went out dancing on Saturday. Eu visitei meus parentes no Rio. I visited my relatives in Rio. Eu tive que trabalhar. I had to work. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like. Se inscreva no nosso canal. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço. And see you next class. I like this. I like this. I like this.